Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, apresentou aí para várias pessoas a mensagem de bloqueio dentro dos aplicativos, seja a Bolsa Família, Caixa Tem. E aí você fica se perguntando, será que eu vou receber meu benefício, meu pagamento? Se você é inscrito aqui no nosso canal, você já observou e viu vários vídeos que a gente aqui sempre vem trazendo a todos, tá? E nos últimos finais de semana que a Caixa Econômica Federal acabou informando que iria fazer extração de informações dentro do Cadastro Único, que praticamente é aí uma análise dentro do sistema, você já estava mais tranquilo, tá? Por isso que é muito importante aqui você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque a gente sempre vem trazendo alguns informativos. E esse final de semana não foi diferente, apesar que algumas pessoas conseguem visualizar que desbloqueou, voltou a ver o dinheiro na conta, dinheiro que era para ser pago um dia antes da postagem desse vídeo e já está sendo pago para várias pessoas ou permanece a mensagem de bloqueio. E com a mensagem de bloqueio, quando vai olhar dentro do Caixa Tem, apresenta bloqueio, mas existe um item muito importante que você ainda não observou, tá? Porque o bloqueio é para pagamento, ok? Então existe uma diferença, quando você vê ali o bloqueio, bloqueio, ele significa que não é para o dinheiro ir para a sua conta, mas dentro de dois aplicativos, dois sistemas, você precisa observar que se tiver a mensagem de dinheiro, então você só está passando por um pente fino de leve, tá? Vamos se dizer assim, um pente mais grossinho. Então você pode ficar super tranquilo. É o aplicativo ou sistema que você vai olhar pelo site, vai no Google e coloca Portal Cidadão. Se o Portal Cidadão lá estiver verdinho e estiver mostrando os seus valores, então você não teve o benefício cancelado, se essa é a dúvida de muita gente e também olhando dentro do aplicativo Cade Único, do Cadastro Único. Você vai lá e olha em meus benefícios e se estiver mostrando o benefício Bolsa Família, então gente, você pode ficar super tranquilo. Que a gente tem fé e acredita que esse pente fino de leve, como a gente citou aqui, ele vai ser passado bem rápido. E a gente acredita que na próxima terça-feira, para que todos entendam, eu estou postando esse vídeo aqui em um domingo, tá? Estou colocando em um domingo, então é muito provável que segunda-feira, não tanto. Por quê? Eu afirmo aqui para vocês não colocarem e depositarem a sua fé na segunda-feira. Porque na segunda-feira é onde finaliza o sistema dos aplicativos. Então o que pode acontecer? Essa extração pode levar até segunda-feira de manhã ou até mesmo no final da noite, tá? De domingo. E aí o que acontece? No final de domingo, na virada, ele ainda pode ficar resquizos ali do sistema, tá? Então pode ser que você entre no sistema e não veja. Aí você vai falar, poxa, o Silvio falou que segunda-feira ia voltar, não voltou e aí fica super preocupado. Então, na terça-feira, já em diante, os pagamentos voltam a ser liberados normalmente, mas é sempre bom observar os aplicativos, porque a qualquer momento vai que você dê sorte e comece a pagar o de vocês também. Mas isso aí é um bloqueio superficial para que possa fazer uma análise. Não é aquele bloqueio que você precisa ir no CRAS para poder desbloquear. Para algumas pessoas, sim. Para outras, não, tá? Então é bom estar sempre observando ali que não é aquele bloqueio intenso que a gente está acostumado a ver. Beleza, gente? Então eu espero aqui ter te ajudado. Se você tem dúvidas ainda assim, deixe abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E valeu!